MÚSICA Haddad, rua Frutos de Maio aqui, dá uma força pra nós. Estamos com cocô no meio da rua, Haddad. Rua sua? O que é que está fazendo? Então, a rua, dá para você depois olhar para... Essa veste? É que... Não, é a prefeitura. É problema da cocô na rua. Enquanto não se resolve isso... É melhor fazer direito. Mas aí é que está, já estou me aguardando isso há mais de 10 anos. Por quê? Mais de 10 anos. E teve uma invasão lá que atrapalhou o trabalho da Sabesp. Frutos de maio. Obrigado, Haddad. Está aceitando, depois a gente vai para... Aqui na rua Nossa Senhora Aparecida, uma das ruas aí vítimas de quatro residências que, por causa de quatro residências, não se ligam aqui ao esgoto. Lá embaixo, a rua Frutos de maio. E tem a biela, as 8, 7, 6 e 5, que também fazem parte desse leque, que estão sem esgoto. E olha que aqui tem tudo, hein? Tem poste, tem iluminação pública, tem água. Só não tem esgoto. E olha a buraqueira que está isso aqui. Mano! Tome-lhe buraco, tome-lhe buraco, tome-lhe buraco. Nossa! Que rua horrível! Boa Nossa Senhora Aparecida! Vamos entrar agora na rua Frutos de maio, Mano! E eu vou andar até a parte que não tem esgoto. Ou seja, todas essas comunidades aqui, todas essas ruas que a gente vai passar agora, não tem esgoto. É tudo esgoto a céu aberto, Mano! E olha aí, ó! Tem iluminação pública, tem poste, tem energia elétrica, tem água, mas não tem esgoto! Tá aí, ó! Boa! Frutos de maio! Solicitamos aqui uma borra de asfalto e colocaram, hein? A borra de asfalto foi colocada! Aqui, Viela oito, na primeira, e um dos direitos, na sequência... Olha, rapaz! Estar aqui, ó! Viela sete, é o que é a Viela seis... Tá aí, ó! Toda essa parte aqui, não tem esgoto! Aqui, Viela cinco, e assim puderam! Maravilha, maravilha, maravilha Rua Flux de Maio E é isso Até esse ponto Todas essas resistências que você acabou de ver E as duas de entrada Não tem Esculpa Finalizada aqui a reunião Juntos do prefeito Corre Gucaguaçu Viela Paula Estamos aí solicitando Na prefeitura Que se faça aí Autoriza Sabesp Que se autoriza Sabesp A fazer a ligação aqui De esgoto São 700 famílias Que estão sem esgoto Volto a repetir 700 famílias Sem esgoto Por causa de 4 residências Estamos aí encaminhando ao Ministério Público Para que se faça o que tem de ser feito Ou seja Que se permita que a Sabesp Faça no mínimo aqui A ligação de esgoto Porque nós temos luz Temos água Temos toda a infraestrutura Pronta E aqui O bairro já está em fase De regularização Faltando apenas O esgoto Não é justo Que 700 famílias Fiquem paralisadas Por causa de 4 E sem saneamento básico O ataque Do vampiro Para os senhores juízes E promotores vitres Seja V Seja